E agora, o que o Jusson vai fazer nos próximos 5, 10 anos? Então, eu tenho assim, você fala pra mim, hoje eu já sou uma pessoa realizada, porque eu tenho uma filha que é minha paixão, realizada como pai, né? Quero conhecer outros lugares ainda, porque hoje eu tô com mais tempo. Minha programação ano que vem é pra ir pra Itália, né? Minha filha ainda brincou, e eu, falei, você é a primeira a entrar no avião. Então, conhecer a Itália, eu acho que a gente tem que desfrutar a vida também. Porque, assim, nesse tempo todo, eu trabalhei esses anos todos, eu me dediquei muito no restaurante. Muito. Foi praticamente a minha vida inteira. Eu tô em Orlando, 27 anos, 26, foi dedicado em restaurante. Então, se você faz isso, você teve vida? Eu não tive. Eu pegava férias quando dava, eu viajava, era lá, mas resolvendo problema aqui, sabe? Porque restaurante é 24 horas. Depois que fecha a porta, você tem que ter preparado no outro dia. Aí o cozinheiro fala, não vou cozinhar. Você tem que ir pra cozinha, correndo pra cozinhar. Porque o cliente não quer saber. O cliente quer estar lá pra comer, quer ser bem atendido. Entendeu? Então, tudo isso é uma coisa que você tem que estar muito preparado. Mas muito, não é pouco, não. Restaurante não é pra qualquer um. Não é. Entendeu? Então, meus próprios... Hoje, eu trabalho, tenho minha vida, quero viajar um pouco mais com esses outros lugares também. Desfrutar um pouco a vida, que a vida passa muito rápido. Você há quantos anos já, Gilson? 52, vou fazer. Mês que vem. Desse 52, 27, 26 foi trabalhando. 26 foi trabalhando. E assim, quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, era muito diferente. Muito. Você chegou a 22, né? Eu cheguei em Orlando a 22 e Estados Unidos a 26. Então, assim, você viu que Orlando, eu vi Orlando crescer. Milênia, era tudo mato. Sabe? A cidade cresceu muito. Pessoas que vêm, pessoas que foram embora, pessoas... E como eu tive também, Tati, falando de pessoas que eu dei oportunidade, que eu tive oportunidade de pessoas também que têm gratidão até hoje. Me manda mensagem. Me manda mensagem. Poxa, outro dia até eu tava com o Celso Porcioli. Ele vem pra cá, meu amigo, Celso Porcioli. E ele, me contando, que ele tava em Nova York, tava numa loja da Apple. E o cara trabalhando lá, ah, eu tô em Orlando e tal. Pô, tem um amigo lá, o Gilson. O Gilson? O Gilson é meu amigo. Ele falou. Falou, cara, o Gilson foi a primeira pessoa que me deu oportunidade em Orlando. Olha que legal. Primeiro. Isso é, as pessoas lembram, porque chegou aqui, muitas pessoas precisavam de uma oportunidade e não tinha, né? E eu dei oportunidade pra muita gente, porque naquela época era difícil, porque não tinha documento pra trabalhar. As pessoas precisavam. Chega aqui com dinheiro contado. Sim. Como eu cheguei, outras pessoas vêm com dinheiro a mais, mas você tem que pagar as contas, porque as contas não esperam. E esse é o novo Orlando de hoje. Você tem amizade com alguém, a galera te reconhece ainda, porque Orlando mudou drasticamente. Mudou. Hoje em dia, os ricos e famosos estão aqui. E classe média, classe média alta do Brasil estão vindo pra cá. Já foi o tempo que vinha, como a gente veio, com dinheiro contado. Você fez novas amizades aqui. Como que você vê o Orlando hoje? Hoje eu vejo assim, ó. Muitas pessoas, quando vêm pra cá, a pessoa já vem indicada por alguém. A pessoa já chega, vai pra casa de alguém, alguém pega no aeroporto. Não é aquela época que você... Tem mais informações. Mais informações e já vem com casa pronta já. A pessoa não vem na escura, como eu vim, como talvez você venha. Eu também. Entendeu? É diferente hoje. Fiz algumas amizades novas, fiz. Mas hoje também assim, hoje eu vivo muito... Eu moro hoje no Interpark, que é um bairro que eu amo de paixão, né? Eu vivo muito, eu e minha filha. Porque a gente faz tudo com ela, a gente viaja junto. Ela tem a vida dela também, ela até vai viajar agora pro casamento da amiga dela. Mas sempre que eu vou pro Brasil, ela vê a mãe dela, minha família, a gente tá sempre junto. Eu amo cozinhar, faço comida em casa, adoro cozinhar, saiba comer sushi com ela. Então, minha vida é muito aquilo ali, entendeu? Sai com amigos também, mas mais resumidos. Porque não é quantidade de amigo, né? Tem uma coisa que eu vou falar pra você. Amigos é como uma árvore. Você já ouviu essa? Não, ainda não. Então, é uma coisa até pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. É assim, ó, é uma árvore que tem aqueles amigos que as folhas da árvore, que é temporário. Vê um vento, leva embora, né? Aí depois tem o outro amigo que é os galhos. O que que é os galhos? É aquele que é um pouco mais forte, mas passou uma tempestade forte também, ele não vai aguentar. Vai embora também. E aquele verdadeiro amigo nosso é a raiz da árvore. O que que é a raiz da árvore? É Deus. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Porque aquele que tá com você nos momentos difíceis, aquele que vai te dar mão, que vai tirar você, e tá sempre te acompanhando. Tipo, muitas pessoas falam, mas aonde você vê isso? Deus faz coisas impossíveis na vida da gente. E aconteceu uma coisa comigo agora, agora faz julho agora. Eu fui no banco, saí do banco, porque eu falo pra você, Deus, que eu vou te comprovar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tirei um dinheiro no banco pra pagar uma conta de um cliente meu. E aí eu parei numa loja aqui que eu ia pro Brasil na outra semana. Parei numa loja ali, quebraram o vidro do meu carro, achando que o dinheiro tava dentro do carro, e levou minha bolsa. Minha bolsa com laptop, caneta mão blanca, tudo dentro da minha bolsa. Minhas coisas de trabalho, tava tudo dentro da minha bolsa. Eu chamei a polícia, fiz o repórter normalmente, tinha um book cheque do meu cliente assinado. Aqui em Orlando isso? Aqui em Orlando. Um talão de cheque do meu cliente, todo assinado pra pagar as contas dele. Porque eu tenho acesso às contas, pago conta, tudo. Eu já liguei pro banco na hora, conheço a gerente, falei pra ela, olha, cancela o book cheque do meu cliente e tal. Tô roubando minha bolsa aqui e tal. Júcio, não se preocupe que eu já vou mandar um e-mail aqui, vai cancelar. Isso era sexta-feira, cinco da tarde. Chovendo, tudo fechado, não tinha o que fazer. Saí de bar de chuva, fui pra casa com o meu carro. Quebraram o vidro do carro. Isso foi... De novo? Não, não. Esse dia... Ah, esse dia. Foi na véspera do feriado, 4 de julho. Bom, fui pra casa... Agora, este ano? Esse ano, julho, agora. Agora. Que passou. Mês passado. Sim. Fui pra casa, deixou o carro na garagem, liguei pra lá. Colocou o vidro, tinha que ir comendo o vidro, porque não tinha. Beleza. Passou quatro dias, ligaram pra imobiliária. O Júcio trabalha aí? Trabalha. Pedia pra me ligar, um americano. Liguei pra ele. Ele falou pra mim, como é que você deixa sua bolsa na rua? Eu falei, como assim? Achei sua bolsa aqui com seu laptop. Isso. Foi roubado aqui na Dr. Phillips. Sabe aquele lago que tem o Lake Underhill? Lake Underhill, claro. Ali na... Você pega 408. Ali. Aí ele passou o endereço dele, fui lá pegar minha bolsa. Peguei minha bolsa com meu laptop, minha caneta Mont Blanc, o book check do meu cliente. Uau. Tudo dentro da minha bolsa. Não custaram em nada. Nada. Isso é. Aí as pessoas falam, você teve sorte. Não é sorte. É Deus. É Deus. É Deus que guia as pessoas. É Deus que faz. Por quê? Não tem explicação. Não tem. Aonde que você pega uma bolsa que rouba sua bolsa e você recebe de volta com tudo? Sim. Porque geralmente os caras jogam no lixo, no mato, em algum lugar. Meu cliente não acreditou. Eu tirei a foto do book check e mandei para o trono. Olha aqui o seu cheque. Estava molhado. Sim. Porque ele jogou a bolsa no chão. Estava chovendo, como eu te falei. Entrou água dentro da bolsa. O laptop molhou. Mas eu botei para secar. Está funcionando. Olha que bacana. E trabalho com ele até hoje. E trabalho com ele até hoje.